Criado pela CIGI no final de 2003, o Programa Gestão Compartilhada está completando 20 anos. A iniciativa é uma extensão da CIGI com o objetivo de aproximar a entidade das empresas e da comunidade de diferentes regiões de Joinville. Nosso propósito é estimular o desenvolvimento de lideranças, o compartilhamento de boas práticas de gestão e melhorias para a economia e para a comunidade. O programa tem articulado importantes legados para Joinville, como a Rodovia do Alvoço, o Binário do Vila Nova, a Duplicação da Avenida Santos Dumont, a Rede de Esgoto Industrial e o Levantamento da Rua Minas Gerais. Atualmente o programa conta com três coordenadorias, o GC Vila Nova, o GC Norte e o GC Sul, que atuam com foco nas empresas e nas comunidades dessas três macro-regiões de Joinville. E para participar desse programa da CIGI, basta entrar em contato conosco pelo número de telefone e WhatsApp, 417-3461-3384. Lunte-se a nós e faça parte dessa caminhada por uma economia cada vez mais forte e uma cidade cada vez mais feliz.